Palmeiras, 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 pera aí, essa pergunta eu preciso fazer uma coisa. Que coisa? Como assim? Todo mundo aqui já sabe, eu preciso me hidratar. Palmeiras, fala aqui pra gente, você ficou com medo de perder o jogo? De perder pra Água Santa? Para, né, eu só perdi no primeiro jogo pra poder jogar um balde de água fria nos meus rivais. Parabéns, Atlético, eu queria saber, pera aí, por que você tá triste? Ah, cara, logo hoje, domingo de Páscoa e eu acabei com o coelho. Parabéns pelo título, Grêmio, mas fala aqui pra gente, ia ser melhor se fosse contra o Internacional, né? Internacional? É, Internacional, seu rival. Ah, ué, ele ainda joga campeonato gaúcho, não ganhou um faz quase 10 anos. Viu que não existe rivalidade? Isso aqui foi pra mostrar pra vocês o tanto que eu gosto do Flamengo. Como assim, Fluminense? Você meteu quatro neles. Exatamente, domingo de Páscoa e olha o chocolate que eu dei. Flamengo, perder pro Fluminense sempre... Xixi, eu tô falando com alguém muito importante. Com quem? É o Dorival? Jorge Jesus? Tite? Não, é a sogra do VP, né? Ele tá morrendo de saudade. Sei lá, fala que tá gripada.